Pare de se esconder Música Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje respondendo a uma leitora com o título Pare de se esconder Uma leitora belinha me mandou um e-mail parecido com vários e-mails de várias leitoras E eu vim responder aqui pra vocês Ela diz, estou em um relacionamento com um homem perfeito Amiga, me apresenta Eu nunca conheci um homem perfeito Você pode me apresentar? Sou cheia de defeitos no corpo e ele é lindo demais E ele me aceita do jeito que sou Eu sei que ele me ama e eu amo ele da mesma forma Estamos juntos há nove meses Queria saber como controlar meus ciúmes que tenho demais E ela fala várias outras coisas aqui Ela tem 19 anos Belinha, o seu homem perfeito Ou você está com ele há pouco tempo Ou você não quer enxergar os defeitos dele E fica olhando só para o Deus grego Como se ele não tivesse defeito Assim como nós, mulheres, temos defeitos O teu Deus grego aí também tem os defeitos dele E o que eu queria te dizer Pare de se esconder atrás dos teus defeitos E se desvalorizar, mulher Pare de achar que ele só está com você Porque você não tem a beleza que corresponde à beleza dele Se ele está com você há nove meses É porque alguma coisa incomum vocês têm Porque alguma coisa ele gosta de você Você, para ter um relacionamento perfeito Um relacionamento bom Existem vários fatores envolvidos Vocês têm que ter os mesmos princípios Os mesmos gostos As mesmas necessidades E não importa tanto a beleza Como você está focando aqui Senão, o que seria de nós Coronas aqui, cinquentonas Nós estaríamos acabada para um relacionamento? Então, minha amiga Para de se esconder atrás dos defeitos Que você acha que tem E viva o seu relacionamento Numa boa Talvez o seu ciúme Seja a pior coisa que você tem Esses ciúmes excessivos Que você relata aqui Seja pior para ele Do que qualquer outro defeito Que está dentro da sua cabeça Você já parou para pensar Em todas as suas qualidades? Para para pensar nas qualidades? Talvez ele goste do seu papo legal Talvez ele goste de outras coisinhas Que você tenha em especial E não necessariamente Numa beleza Num padrão de beleza Num estereótipo de beleza Que o mercado impõe E que é inatingível Nós temos mania De achar que tudo dos outros É melhor do que o nosso O marido dos outros É melhor que o nosso O carro do outro É melhor que o nosso Até a grama do meu vizinho É mais verdinha do que a minha Ah, isso é fato A grama do meu vizinho É bem mais verdinha que a minha Por mais que eu tente A minha grama não fica igual Do meu vizinho Bom, mas o fato é Que a gente precisa parar De achar os nossos defeitos E nos valorizar Porque se a gente não se valorizar Minha amiga leitora Minha amiga leitora belinha Se a gente não se valorizar Não há quem faça isso Por nós Então é isso Só uma dica Que eu deixo aqui Pra vocês É... Inscrevam-se no canal Dê joinha aqui no vídeo Beijinhos Até os próximos vídeos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti